Oi Moisés, como vai? Vamos estudar? Vamos lá, estamos aqui na Mishnah Vav. Olha só Moisés, essa Mishnah continua a Mishnah anterior. Na Mishnah anterior vimos que Rabban Gamliel, mesmo isento de falar o Shema, ele fez na primeira noite do casamento dele, porque ele não conseguia ficar uma noite sequer sem lembrar de Akadosh Baruchu, recitando o Shema. Então a Mishnah acompanha, ainda Rabban Gamliel, que ele se lavou, quer dizer, ele tomou banho, na primeira noite após o falecimento da esposa dele. E aí os alunos do Rabban Gamliel falaram para ele, Mestre, você nos ensinou que uma pessoa de luto está proibido de tomar banho? A Rabban Gamliel respondeu para eles, Eu sou muito sensível, é um sofrimento muito grande para mim ficar sem tomar banho. Então no meu caso foi permitido tomar. Mas Rabino, qual seria o problema de ir a Bagan Gamliel tomar banho após o falecimento de sua esposa? Tem sete dias após o enterro de um parente próximo, sete dias de luto, que se vigoram leis muito especiais em honra ao falecido. E uma dessas leis é a proibição de se banhar, durante sete dias após o falecimento de um parente querido. Mas no caso de Rabban Gamliel foi diferente, porque ele tinha um sofrimento muito grande, por causa que ele não tomava banho. Então no caso dele, após a primeira noite, ele acabou se banhando. Tá bom? Até a próxima, Moisés! Até a próxima, Moisés! Até a próxima!